Olha, quem não ganha, paga e vem, né? Claro. Vivo. Tinho. Oi, ganhei. Oi, não foi bom, ganhei? Vamos lá, por aplausos. Oi? Ele te tomou, mas é que ele tá com dificuldades na vida. Aplausos não é pelo corpo, é pela participação na dança. E quem quiser desistir... Aplausos não é pelo amor de Deus, mas é que ele tá com dificuldades na vida. Menino. Quarenta. Meira. Aplausos não, meira. Aplausos não, meira. Aplausos não, aplausos não, aplausos não, aplausos não. Rocha. Eu sou com o aqui mesmo, eu sou com o aqui mesmo. Aguarda. É isso, isso é assim, não. Moema, né? Moema. Ai... Boa, caralho. Vamos lá, eu vou falar... Eram vocês, colega Mary? O poema? O poema! O poema! O poema! Ah, é o poema que eu lançou a primeira. Olha que feminina! Me sentia me isolir com acho, agora. Quem é o poema? A poema da Os Estados Brasileiros Você devia participar dos concursos de Miss. Eu já participo sozinho em 25º lugar. Quer mandar Instagram, qualquer coisa? Um beijo pra você. Prefiro não. Gente, você também a minha mente ficou dura. Obrigada, viu, casa do horário. Já já eu falo com vocês. Vamos lá, tem mais um aí. Eram vocês. Coleta. Mary. Olha, tá aí até o Mary e é com vocês. Você quer tomar uma água? Que bom, mulher. Usa coréia que segura. Mas obrigado pela participação. Dá pra mandar beijo, deixa o Instagram. Eu tô ok. Mas tudo era chato, hein? A blá pra ele por aqui mesmo, casa da minha bolsa lá atrás. Por aqui, ó. Não é que tem a saída. Gente, a última oportunidade, hein? Por calma, é o moleque que tá fazendo. Vamos lá. Só um truque. Já acho que já temos o resultado. Temos L6 e Moema e um convite. O mais aplaudido é? A C. Mary. Olha aí, todos com Mary. O quê? Não é a Mary? Não é a Mary como não. Não. Não é vocês. Mary. Não é vocês. E aí, o que você achou? Não. Mas você também quer os aplausos do público? Obrigado, entendeu? Um beijo. Como sempre, tá bom? Prazeria! Nossa, olha a sua felicidade. Tá feliz? Com certeza. Você ganhou um convite pra vir com o Réveillon do Sancho. Obrigado. Com certeza. Segue o livro. Agora um beijo. Beija! 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 Que delícia! Obrigado. Gente, eu só quero antes de sair, não estou pedindo. Rafa, presta atenção, hein? Não estou pedindo. Domingo agora, próximo dia 22, Hoje estarei fazendo com grandes artistas. Eu e Lube Hair. Encontro de artista by friend. Nosso encontro de Natal no Teatro Itália. Às 18 horas. Não estou pedindo pra ninguém comprar. Eu estou implorando. Vou estar na chapelaria. Tem uma menina que voltou de férias. Uma loirinha que fica lá assim, ó. Minha amiga. Por favor, espero que vocês adquiram o convite. Próximo domingo, às 18 horas. No Teatro Itália. Vamos lá me prestigiar. Vamos me aplaudir? Fiquem aqui na sala de aula. Vocês se afastem. Eu tenho que sentar aqui. Vem para vocês. Último domingo.